Então, filha, o que a gente vai fazer agora? Passear, né? Passear só? Então, gente, vai olhar algumas coisas... Oxe, pai! Por que você tá parado aí, doido? Vem! Não, eu tava coçando o pé... Pai, não traz os peixes pra cá, não! Por que não? Os peixes não vai ficar sozinho lá, eles querem visitar também. Calma, pai, 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 deita, deita ali. Deitar por quê? Porque é cultura! Deita, pai! Que cultura? Vai ter que ir joelhinho. Deita! Eu não vou deitar, não, se chão fedido aqui, ó, vai que eu pego uma doença. E o Jorginho aqui vai ficar como aqui na bolsa? Grande! Nossa, filha, meu Deus! Quanta arma no chão! Nossa! Meu Deus do céu! Aqui, o pessoal aqui é do... Sei lá, pô! Vamos subir! Nossa, essa catana aqui, ó, vem ver! Eu já vi, tem uma lá dentro da nossa casa. Tem uma dessa aqui? No meu quarto. Acho que essa daqui é a original, pô! Essa daqui não deve ser a mesma, não? Mas... Olha, pai, aqui é o ar livre, nossa, que interessante, meu Deus! Coisa linda, bonita de se ver. Por que tá chovendo rosa? Não sei, pergunta pras árvores. Nossa, minha filha é bem educada, né? Eu sou. Prendi com a minha mãe. É, dá bem que ela foi comida pelo tubarão. Ah, que eu falei nada. Então, né? Eu vou ver aqui... Eita, pô, eu peguei um revólver. Ai, ai, finalmente eu tô em casa. Depois daquela bela viagem. Mano, que cheiro é esse, mano? Cheiro de... Tipo, alguma coisa podre. Isso aqui é o quê? Bixe? Nossa, mano, que fedor rico. Tem alguma coisa acontecendo com a minha casa. Eu vou ter que investigar isso aqui. Nossa! De quem é essas malas aqui? Tá fedendo carnícias. Nossa, eu vou nem pegar isso aqui. O que tem nisso? Eu vou ficar aqui admirando um pouquinho. Ô, pai. Oi, fala aí, filha. Não é melhor a gente já voltar pra cá? Já tá ficando tarde aqui. Tá esfriando muito. Não, bora lá pegar uma blusa lá. E amanhã a gente continua passeada. Filha? É, pai. Eu acho melhor mesmo a gente fazer isso, hein? Vamos lá, então. Não, bora voltar pra casa lá, pô. Nossa, mas tá esfriando mesmo, hein? Eu vou dar um caso. Isso aqui não é de fazer cimento? Não. Isso daqui é um tamborzão enorme. Não, é aquele negócio de fazer cimento. Aí o cimento fica aqui rodando. E aí depois vai caindo no chão por um... Sei lá, um negocinho lá. Será? Acho que é, parece muito. Eu acho que é um tamborzão que eles tocam aqui pra fazer pagode. Então tá, vamos logo pra casa. Tá muito frio, eu tô congelando já. Aqui é muito bonito. Essa aqui faz muito frio. Eu não sabia, a mulher não avisou a gente. Não, a mulher não falou nada. Só pegou o dinheiro e vazou, né? É. Não tô entendendo o que aconteceu lá, mas acho que ela tava com um pouquinho de pressa. É, deve ser, então. Ó, estamos chegando. Pelo menos é pertinho do templo, né? Uma localização boa. Sim. Ô, pai, eu já vou logo tomar um banho, porque eu tô muito caçada. Tô muito frio, hein? Não, aí sim, pô. Vai lá, pô. Relaxa. Tomar um banho quentinho. Vou ficar aqui de boa. Tá bom. Ah, meu Deus, pai, 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 pai. Meu Deus, cadê meu pai? Socorro, tem um ladrão aqui dentro de casa. Que foi, filha? Que foi? Pai do céu, tem um homem estranho lá em cima de casa, todo de preto. Meu Deus do céu, pega meu peixe, pega meu peixe. Pega o peixe. Eita, dá uma peixada na cara dele. Quem é você? Bate nele com o peixe, pai. Sai fora. Dá uma peixada em você. Dá uma peixada. Quem é você, menor? Que tá na nossa casa. Eu sou o dono dessa casa, uai. Não, não é possível. A mulher alugou pra nós essa casa aqui. Nós somos donos nela por enquanto. Quem alugou pra vocês? A moça lá, pô. A recepcionista. É, a moça apresentou essa casa aqui pra nós e falou que a gente podia alugar ela. Recepcionista? Sim, a daqui, ué, aqui ela falou bem assim que é um templo e aqui é um ponto turístico. Então, essas casas, assim, são hotéis pra gente ficar. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu só fui viajar um pouquinho e voltei. Então, ela tá te enganando? E por... Entendeu? E por... Por... Calma, mas quem tá me enganando? A mulher. A mulher. É uma tal de Janaína. Janaína, Janaína. Vamos lá mostrar ela pra ela. Acho que eu conheço ela de algum lugar. Acho que eu vi ela no jornal esses dias. Oxe, como assim? Ela é ladrona, pô. Ela é ladra. Então, ela tá te roubando? Meu Deus do céu. Ela fica mentindo pros outros aí, mano. Ela cata dinheiro dos caras aí, mano. Mas ela catou nosso dinheiro. A gente vai ficar aqui agora. Não tô nem aí. Não, não vai ficar aqui não. Você não pode pra quê? Aqui é minha casa. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia pro senhor. Você tá invadindo a minha casa. Porque até onde a gente sabe, a casa é nossa. Porque a gente tá alugando a diária dela, entendeu? A gente tá pagando a diária. E não é barato, entendeu? É caro. A gente pagou milzão por dia aqui. Tá, então cadê o seu bagulhete lá comprovando que vocês compraram a casa? Peraí que eu vou pegar aqui na minha mochila. Tá aqui na minha mochila. Peraí. Peraí. Ô filha, ô filha. Filha. Oi, oi, oi. Ela não deu, não. Calma aí, filha. Aqui, ó, o negócio aqui, ó, na minha mão, ó. Pega aí. O que é isso? Isso aqui é um panfleto de mercado. Corre, pai. Vem, pai. Corre. Ai, meu Deus. Corre, pai. Ai, meu Deus. E agora, e agora, filha? Entra nessa casa, pai. Entra aqui, entra aqui. Meu Deus, pai, tomando as armas no chão. Cuidado, pai, cuidado. Tô tomando cuidado. Cadê aquela mulher pra quebrar ela? Quebrar aquela mulher na porrada. Como que ela enganou nós desse jeito? Roubou nossos milzão. Pai do céu, mano. Ainda bem que eu ia pagar um dinheiro por vez, né? Só levou mil, só. É, pai. Boa, boa. Foi esperto, esperto. Não, eu sou burro, mas só com peixe. Ô, filha, ô, filha. Eu acho melhor você ir por um lado e eu vou pelo... Não, eu vou por esse lado e você vai pelo outro procurar ela, viu? Ela deve estar por aqui. Não deve ter ido longe. Não, pai, mas antes da gente procurar ela, a gente tem que arrumar uma casa pra gente morar. A gente ainda tem dinheiro. A gente pega uma baratinha mesmo. Precisa ser uma chique, assim. Não, pô. A gente... Não, vamos resolver esse problema com a mulher e depois nós procuramos a casa. Pode ser isso aqui, né, pai? Essa é bonita, ó. A gente vai resolver o problema com a mulher. Eu vou dar uma peixada nela quando eu ver ela, entendeu? Tá bom, pai, vai lá. E se tu ver ela, tu taca a calda de cana nos olhos dela, hein? Eu não trouxe a calda de cana. Dá uns peixes aí, pai. Ué? Como assim? Que isso aqui, meu Deus? Isso vai ser um treco, pai, aqui. Deu meio ruim aqui, filha. Eu tô dançando assim, do nada. Deu ruim, filha. A gente deu boiado, nada. O que aconteceu, mano? Mas então, filha, você vê ela, você taca a calda de cana tudo na cara dela e se não der certo, você arranha o bucho dela, beleza? Tá bom, pai. Eu tô indo. Vai você lá também, tá? Tá bom, vai lá, filha. Procurar que a mulher lá, que ela tá lascada na minha mão, hein? Vou dar três peixadas no bucho dela e se ela sobreviver, eu vou pegar a minha vara de pescar, quebrar naquela cabeça e tacar a calda de cana no bucho dela também. Meu, cadê aquela garota? Se eu achar ela, eu vou quebrar ela na porrada, tacar os peixes na cara dela. Pera aí. Ela... Ah, não, pera aí. Garota, para, 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 para. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, para, pode ficar quieta aí. O que foi? Como você tem a coragem, a audácia de roubar a gente, logo eu. Não roubei nada não, tá doida, menina? Você roubou sim, você foi lá, enganou a gente, fingiu ser uma garota totalmente de quem você não é. Eu sou imobiliária. Vou te quebrar, menina, vou te... Ai, para de me bater, meu Deus do céu, mano, que ódio é esse? Você enganou a gente... Mano, você tem algum problema? Você é louca? Não, pô. Qual o seu problema? Eu fiz meu serviço, entendeu? Eu só posso... Você não fez o seu serviço. Você mentiu para a gente. Agora eu vou te levar lá no dono pela blusa. Vem. Pode vir. Pode vir. Ai, mamãe. Pode vir. Ai, eu errei a porta. Ai, moça, eu tô perdida. Ai. Tá perdida? Não faz a sonsa, não. Oxi. Vem, pode vir. Vai. Pode vir. Pode vir. Ai, moça, calma aí, moça. Agora você vai ficar aqui esperando que eu já volto. Ai, meu Deus do céu, mano. Por que ela me bateu? Moço, vem aqui, por favor. Ai. Tô toda estrangulada. Tô toda... Ó, foi essa mulher aqui que mentiu para mim e para o meu pai. Ai, moço, me ajuda, moço. Me ajuda. Pera aí. Fica vocês dois aí conversando que eu vou atrás do meu pai. Pera aí. Você quer ajuda? Ô, pai. Eu quero ajuda. Aquela moça falou que eu te roubei a casa, mas eu não roubei, não. Ô, pai. Você quer uma ajuda? Calma aí, calma aí que eu vou buscar uma ajudinha aqui. Calma aí. Ô, pai. Ah, lá, lá, lá. Aqui eu vou pegar uma ajuda aqui. Meu Deus, moço. Que isso, moço. Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Ele vai me ceifar, me coisar, minha alma. Meu Deus do céu. Então, gente, eu não achei meu pai, não. Mas eu vou explicar a história, ó. O cara quer me dar uma foiçada. Fala a boca, meu. Meu pai ligou para cá, né? E ele falou bem assim que foi ela que atendeu ele e que ia ser tudo bonito e perfeito. Ela tinha reservado uma casa para nós e tal, né? Aí nós chegou aqui, tá ligado? Aí sabe o que ela fez? Deu uma casinha mixturuca para a gente só por causa da minha roupa e a roupa do meu pai de pescador. Vocês são pobres. Entendeu? Porque ele nem toma banho. O meu pai, ele é porco mesmo, mas eu gosto dele, sim. Dois pobres. Calma a boca. Entendeu? Então, aí foi isso, né? Aí a gente falou bem assim que a gente merece algo muito melhor do que aquilo porque a gente não é obrigado, certo? Ficar com aquela casa mixturuca, certo? Que a gente tem dinheiro, pelo amor de Deus, né? Por enquanto, porque se o dinheiro acabar, a gente vai embora, mas tudo bem. Aí ela foi e indicou essa casa aqui para a gente, né? Aí a gente ficou super feliz com a casa porque é muito bonita, enorme e é bem chique, entendeu? Aí o que ela fez? Aí ela foi e nem tinha falado um preço. Aí a gente ameaçou ela e ela falou outro. Toda hora ela mandava de preço. Ela não sabe o que é que ela quer da vida dela. Aí ela foi e decidiu um preço, entendeu? Que foi mil reais. Aí a gente está pagando a diária dessa casa por mil reais. Hoje é o segundo dia, entendeu? E eu que não vou ser obrigada nem um pouco a aturar ela, entendeu? E outra, eu vou ficar nessa casa sim. Se o senhor quiser que eu e meu pai saia que você tem que pague outra casa para a gente. E ainda reembolsa o dinheiro que a gente perdeu com ela. Se quiser, porque se não quiser, eu e meu pai vão continuar morando aqui e você vai cair fora, tá me entendendo? É toda mentira, moço. Toda mentira. Fala a boca, garota. Não me estresse. Toda mentira dessa menina aí. Ela é desvelada. Mano, eu vou te quebrar. Toma peixe na sua cara. Toma peixe. Toma peixe. Ai, meu Deus do céu, moço. Agora você vai pagar a casa aí. Ai. É isso mesmo. Você que vai pagar a casa agora. Eu? Não tem dinheiro não. Sim. Ah, cadê o dinheiro que meu pai te pagou? Nastei com o Paçoca. Ah, não interessa. Agora você vai tirar do seu olho, entendeu? Para pagar o homem aí. E eu também, né? Porque eu mereço. Você tá ficando doida, mulher. Cadê as Paçoca? Tá no meu bucho. Fora que você ainda mentiu para o dono da casa, né? Você falou o que para o dono da casa? Não, eu falei que eu ia limpar para ele aqui. Ele até esqueceu, nem lembra de mim. Eu sou a Janaína. Eu só lembro de ter aparecido no jornal, Mas eu acho que eu contratei alguém antes de viajar, assim. Eu tava cuidando aqui, pô. Ó, mano. Eu vou ter que cortar seu pescoço, infelizmente. O quê? É, mano. Olha o poder disso aqui, mano. Com duas espadadas, eu vou fazer isso aqui, ó. Oxe. Duas? Certeza que foi duas? Então, ou você vai pagar o dinheiro para a gente, Ou vai ser paga em morte. Vai ser a sua morte. Toma em mim para ver se resolve. Não, calma. Deixa eu ver. Ai! Caraca. Você matou ela. Você estava brincando. Socorro! Cadê meu pai? Não, calma. Tá bom. Não, calma. Não, balanço. Legendas por TIAGO ANDERSON